Olá, bem-vindos ao Drops da Pan e vamos a mais uma dose diária de entretenimento aqui na Panflix. Já que é pra tombar, o Drops de hoje vai eliminar a tristeza e entrar em campo. Mas antes, fazendo um aquecimento daqueles, contando pra vocês que o nosso querido Rei Pelé está com uma grande novidade. E pra não sair desse clima de jogo, tem novos jogadores no time do Fortnite. E pra manter o mundo seguro, tem nova série de super-heróis vindo por aí. Bora saber? E quem aí acompanha o Drops gosta de futebol, Pelé e filme? Calma que não estamos falando de Chaves, mas é notícia quentinha sobre o filme do Rei. Pelé é uma lenda que vai além dos campos, não é mesmo? Vencedor de títulos importantes, estrela de cinema, personagem de quadrinhos da Turma da Mônica, Edson Arantes do Nascimento entrou para a história do Brasil e do mundo, mostrando seu talento e genialidade com a bola nos pés. E aos 80 anos de idade, Pelé ganha um novíssimo documentário, onde mostra as conquistas do atleta em Copas do Mundo, fazendo um paralelo ao período da ditadura militar aqui no Brasil. O filme de Ben Nicholas e David Tryhorn traz uma visão mais íntima do rei, que conta com a participação de alguns de seus grandes e geniais companheiros de campo, como Zagallo, Jairzinho e Roberto Rivellino, enquanto a segunda parte foca na relação entre a carreira do jogador e a história do Brasil. O momento marcante do Doc é a reunião de Pelé com seus ex-colegas do Santos Futebol Clube, em um bem-humorado almoço que a camaradagem e nostalgia e a resenha ultrapassam a tela. Somando ex-jogadores importantes, jornalistas da área esportiva, artistas como Gilberto Gil e até mesmo políticos como Benedita da Silva e Fernando Henrique Cardoso, cria-se uma expectativa jamais alcançada sobre o que essas diferentes vozes têm a dizer sobre Pelé. O Doc acabou de estrear na Netflix e você já pode conferir por lá. Até porque, né? Nada melhor do que ver um filme do rei Pelé. E atenção, gamers da fã! A Epic Games anunciou mais um crossover para o jogo Barrel Royal Fortnite. Fortnite! Desta vez, a franquia escolhida foi Street Fighter, que trouxe os personagens Ryu e Chun-Li para o jogo. A conta oficial do Fortnite publicou no Twitter o anúncio da chegada dos personagens da Capcom ao Barrel Royal. Além de um vídeo no YouTube também. Durante o vídeo sobre a revelação da chegada da dupla, é mostrada uma máquina de jogos arcade rodando o jogo Street Fighter 2. Assim que a luta entre os dois se inicia, aparece um personagem de Fortnite que faz surgir o Zero Point, sugando todos e causando um double knockout. Comentem aí no chat o que vocês acharam da chegada dos lutadores de Street Fighter ao Fortnite. E bora jogar, né? E como é tradição trazer super-heróis aqui no Drops, hoje não vai ser diferente. Tem série de herói novinha, então deixe seu like e bora para mais informações. O Legado de Júpiter, nova série de super-heróis da Netflix, está chegando. A atração inspirada na HQ de Mark Miller e Frankie Quitley gira em torno de uma segunda geração de heróis que tentam seguir as carreiras lendárias de seus pais e querem mostrar seu valor. A história foi originalmente publicada em 2013 nos Estados Unidos e será mais uma obra de Mark Miller adaptada para o audiovisual. Ele também é criador de Kick-Ass e Kingsman. A trama de O Legado de Júpiter mostra a primeira geração de super-heróis passando bastão para seus filhos, depois de quase um século protegendo a humanidade. Os heróis novatos estão famintos para provar seus valores e manter os exigentes padrões de suas famílias. O elenco é formado por Josh Duhamel, Lizzie Beebe, Ben Daniels, entre outros. A primeira temporada terá oito episódios e está com data de estreia anunciada para o dia 7 de maio. Então, vamos aguardar, né? E o Drops de hoje fica por aqui. E para saber disso e muito mais, se inscreva no canal do YouTube Jovem Pan Entretenimento. Lá você terá acesso a todo o conteúdo do Drops. Comenta o que você achou e mande suas sugestões do que você quer saber por aqui. Siga a gente nas redes sociais e baixe já o aplicativo da Panflix no seu Android ou iOS. É grátis. Acompanhe por lá toda a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau, tchau, pessoal. E até mais. Tchau, tchau, tchau.